Vamos fazer isto? Vamos. Bem-vindos e bem-vindas à 12ª sessão do Clube das Criativas. Hoje temos connosco a Cátia Domingos e a Nádia Pinto, duas convidadas fabulosas, reconhecidíssimas no mercado português, da publicidade e não só. E estamos muito contentes de vos ter aqui connosco. Olá, olá. Olá, boa tarde. Olá. Um bocadinho sobre elas, antes de começarmos, a falar sobre uns temas muito interessantes, como é óbvio. A Cátia começou como assessora de imprensa na Helen Nolta, no Portugal, e decidiu, até que decidiu não resistir ao chamamento de copywriting, não foi, e rumou até à Lola, Madrid, onde estagiou, e depois voltou para Portugal, e quando voltou passou por agências como a Brand, a Fulcic, a BBDO, e, na verdade, havia aqui um sonho maior, e decidiu ser freelancer para ir atrás de uma carreira como guionista. E isso é o que a Cátia faz. O seu último trabalho foi na equipa do Ricardo Araújo Pereira, e o seu último trabalho, não é? Foi no... Isto é que já com quem trabalha. Exatamente. E de vez em quando ainda faz uma proninha na publicidade. Sim, sim, para matar saudades. Para matar saudades. Publicidade é a coisa, não é? E temos a Nádia, que está sempre aqui com uma pele fantástica, 43 anos, pele fantástica, que também é conhecida pela Lady Mustache, e que já vamos falar um bocadinho sobre isso. Trabalha em publicidade como diretora de arte desde 2005, e tem um currículo vasto em agências como a DDB, a Avas, o Guilvie, o Underman Thompson, o McCann, a Fuel, e no último ano esteve como Supervisora Criativa do Departamento de Redes Sociais da nossa, e hoje trabalha como freelancer, e na verdade vocês têm trabalhado juntas. Sim, os dois últimos projetos fizemos juntas, dois pitches. Sim, os meus pelo menos sim. Duplas com outras pessoas, é muito mais poligâmica. Sim, os meus últimos projetos foram com a Nádia. Pitch, não é? Para ganhar. Para ganhar. Claro. Um ganhámos já, e o outro vamos viver. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Portanto, se for para ganhar a pitch, é falar com a Nádia e com a Cátia, porque... Exatamente, não é como falhar, projetos vencedores. Muito bem. E agora vou passar aqui à Sara. Desculpem, nós estamos a partilhar um microfone. Se calhar era suposto que as pessoas não saberem isto. Agora devias apresentar a Sara também. Mas sabem, a Sara, já toda a gente conhece, como é óbvio, apareceu em todas as revistas de publicidade. Menos na Caras. Menos na Caras. E agora vou passar o microfone à Sara para ela fazer umas perguntinhas. Olá. Então, para além do facto de sermos todas super famosas, uma das razões para que nós quisemos falar convosco, como algumas das pessoas sabem, principalmente aquelas que ouviram o nosso podcast há uns meses atrás, basicamente as nossas mães, nós fundámos o DF Side, a Nádia também é uma das fundadoras, que é um espaço inclusivo que pretende dar visibilidade a mulheres e a pessoas não binárias, na área da criatividade publicitária. E uma das razões para que nós lançámos este projeto foi porque, ou quando nós começámos a pensar a lançar este projeto, uma das coisas que falámos muito foi no facto de haver muitas desculpas para não contratar mulheres, e aí, infelizmente, ainda há muitas desculpas para não contratar mulheres. E uma delas, talvez não a mais perversa, mas uma daquelas que nós sentimos que, se calhar também porque não é tão perversa, entre aspas, acaba por não ser falada tantas vezes, é as mulheres não têm piada. Os miúdos, não é? Boys will be boys, mas as mulheres não têm piada. Com o regresso do amor como o grande vencedor de Cannes de 2023, e o mundo menos traumatizado pela pandemia e pelos anúncios mimimi, apesar de haver muitas razões para traumas, queríamos perceber convosco, que não são só publicitárias, mas, e para além de famosas, também são muito humoristas, como vocês veem e vivem esta questão entre a piada e a publicidade, como é que elas se juntam, como é que elas se separam, e como é que são skills que são interchangeable. E, se calhar, começando contigo, Cátia, conta-nos um bocadinho da tua transição de publicidade para a escrita criativa e para a televisão, especialmente, e como é que foi essa mudança, quais são as grandes diferenças, conta-se assim o percurso um bocadinho. Bom, o meu percurso, o meu percurso foi muito atípico, porque eu comecei, portanto, profissionalmente comecei com uma coisa muito chata, que é a assessoria da imprensa, que em termos de escrita é um bocadinho mais aborrecida, digamos assim, ainda por cima, o meu primeiro projeto foi ligado à política, logo aí, tipo, em termos de criatividade, ou seja, não quer dizer que as RP não puxem e não exigam criatividade, mas é um bocadinho diferente. Depois, eu sempre, lá está sempre gostei de escrever, no fundo, nunca sonhei fazer publicidade, nunca foi uma coisa, mas era uma coisa divertida, que eu conseguia aliar à escrita e era uma forma de, pensei eu, de fazer dinheiro e de conseguir sobreviver da escrita de alguma forma. Claro que me enganei, porque eu comecei a trabalhar na altura da crise, onde havia muitos estágios não remunerados, e eu cheguei, comecei a trabalhar exatamente quando bateu a crise, portanto, ou seja, mesmo em termos de criatividade, o mercado estava um bocadinho fechado a coisas mais fora, era tudo super, ou seja, bater muito na eficácia, tinha que ser tudo muito preço, muito preço, e, portanto, aquela coisa toda que veio depois, aquela onda toda, a tendência do storytelling, ninguém sabia muito bem o que é que isso queria dizer, mas essa coisa do storytelling veio depois, porque lá está, tínhamos vindo de um sítio muito árido, mas pronto, mas, ou seja, comecei a trabalhar, em publicidade na Lola Madrid, ou seja, muito, muito, super interessante, porque, campanhas globais, blá blá blá, e, ou seja, mesmo em termos de humores, tipo, nós fazíamos Olá, e fazíamos Magno, e fazíamos Rexona, enfim, isso eram as campanhas globais que nós tínhamos em cima da mesa, permanentemente, e então, ou seja, começámos, e, por exemplo, a Olá especificamente, a Cornete, tipo, trabalha muito o anúncio como se fosse quase um mini-sketch, uma coisa, e então aquilo motivava-me, dava-me mais gozo do que fazer outras coisas, e depois, quando vim para Portugal, pronto, depois de Madrid, comecei a querer escrever mais, então, abri um blog, na altura, especialmente, abri um blog na altura em que os blogs não vingavam, isto é importante, eu entro sempre nas coisas, quando as coisas já não dão nada, e tenho essa coisa, e então abri um blog na altura, tive muito poucos leitores, mas aquilo dava-me pica de alguma forma, e eu adorava comentar as notícias da atualidade, e pronto, ou seja, ao início foi engraçado, começou a ser por campanhas publicitárias, a comentar campanhas, mas depois foi para a atualidade, pá, e depois, eu acho que é uma coisa que acontece a todos os publicitários, por isso é que se calhar vale a pena dizer isto, que é especialmente cópies, penso eu, quer dizer, não vou dizer que toda a gente, mas muitos podem sentir isso, talvez por isso, hajam muitos humoristas que foram cópies, acho que isto é interessante, é que, de repente, aquilo que nós escrevemos no blog, por exemplo, dá-nos muito mais pica do que aquilo que nós estamos oito horas, tipo, a escrever, e mesmo em termos de direcção criativa, somos nós que dizemos, não é? O que nós escrevemos é o que vai, e a mim começou-me a dar um, ou seja, o que eu fazia na minha hora de almoço, dava-me muito mais prazer do que eu fazia nas oito horas, e depois foi fazer um, pá, fiz um salto de fé também, assim, não tinha filhos, não tinha grandes responsabilidades, tive esse privilégio, e foi, tipo, olha, vou-me despedir, e vou tentar escrever profissionalmente, e então, ou seja, investi muito mais no blog, investi num curso de descrita para o humor, com a Sônia Romana na altura, e pronto, e depois daí, a ela me chamar para as PF, e para fazer coisas para o canal Q, foi muito rápido, e portanto, e depois a partir daí, foi, tipo, tentar conjugar as duas coisas, tipo, trabalho em publicidade, e guionismo, e pronto, e até hoje o que faço? Tipo, agora, sou guionista full time, e nas férias, costumo ser publicitária. Sim. Um blog, para quem não sabe, que é toda a geração Z, que nos está a ouvir. Era um sítio da internet, onde as pessoas faziam, abriam, dava por imagens, não é? E vídeos, não tenho bem a certeza, dava para anexar links, mas sim, mas era onde muita gente começava na altura, tipo, a escrever. Sim. portanto, mas há várias coisas no que tu disseste, ou seja, tipo, em relação, tipo, à tua introdução da pergunta, que eu acho muito interessante, e se calhar valia a pena, tipo, também, focarmos um bocadinho nisso, estavas a dizer as desculpas, em relação, tipo, ao humor, ou seja, eu, pessoalmente, o mais difícil, e acho que a Nádia, e pode ser interessante também, ouvir a perspectiva da Nádia, a experiência da Nádia, que é, e a vossa, que é, é muito difícil, ou seja, quando tu trabalhas em, sejas homem, mulher, o que seja, o mais difícil, tipo, quando trabalhas em humor, tipo, nomeadamente em publicidade, é tu encontrares o diretor criativo que tenha o mesmo sentido humor que tu. Percebemos? Tipo, porque isso é que define, tipo, o que é que avança. Pá, e a verdade é que, tipo, da minha experiência, não foram, não há, é tudo muito datado, é tudo muito antigo, não quer dizer que uma pessoa seja muito, é um progressismo para ela, mas, mas é difícil encontrar esse match, com direção criativa, em termos de humor. É muito complicado, sim. Pá, eu lembro perfeitamente, de ter um bom briefing, e estar altamente excitada, lembro de ter, três filmes para um cliente, pá, já não me lembro se, qual era o cliente, já não lembro qual era o cliente, mas lembro de estar com a minha dupla, que também tem um sentido do modo caraças, na altura, e estarmos, pá, nós chorávamos a rir, e pá, aquilo era, tipo, incrível, pá, e eu lembro, na altura, de apresentar o diretor criativo, pá, eu lembro de começar a apresentar, e de eu estar altamente excitada, e de estar a contar aquilo, pá, e a cara dele, de ser zero, zero, tipo, nada, e eu acho tantas, ir-me errando, ir-me errando, ir-me errando, porque, porque lá está, tipo, o sentido do humor, não há nada, não, não, nem se quer perceber, não, 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 exatamente, portanto, tens que passar por essa fase, e depois tens que passar por outra fase, e depois tens que passar, são uma série de fases, até, até chegar ao público, até chegar, por isso, por isso, por isso é que é tão importante nós termos estas coisas extras que tu falas, e que tu tinhas o blog, e que eu tinha a minha página, porque são formas de, pá, de fazer, de sermos os nossos próprios diretores criativos, e termos as nossas próprias coisas, e de nos expressarmos de outra maneira, e da nossa maneira. Sim, em relação a, em relação a, a isso, eu e a Maria somos diretores criativas, mas nós somos espetaculares, nós rimos imenso com, nós temos muita piada, e percebemos todo o tipo de humor. Mas uma das coisas que, Cátia, tu tinhas dito, quase te chamei Carla, que vai acontecer. Não, tudo bem. É um bocadinho de Alzheimer. Posso assumir a sua identidade, mas posso assumir a sua identidade Carla. Por favor. Falta. Não, porque eu acho que, isso é uma das, uma das coisas importantes, claro que, e das coisas que vocês estavam a dizer, de, não é só o diretor criativo, não é só o acount, não é só o cliente, se é que tens uma marca, é estas coisas todas, e portanto, os projetos pessoais também te ajudam muito mais a exprimir-se, não é? O teu humor, e aquilo passa de ti para o público, e não tem nenhum filtro, não é? E tu tinhas o blog, que mais uma vez vai ver notas de rodapé, o que é que é a explicação formal. E a Nádia tinha Lady Mustache? Sim. Conta-nos um bocadinho desse teu projeto. Eu estava um bocadinho mais à frente, portanto, eu tinha uma página de Facebook, que eu também, eu resisti muito. É uma coisa que, claro, eu precisava ser mais velha que a Cátia, estava mais jovem, de espírito. Sim, mas ainda és, eu sou muito velha, nem tecnologias. Sim, na altura, pá, na altura foi isso, acho que o que eu fazia na Lady Mustache era basicamente o que eu fazia, basicamente sentada com a Cátia, a vermos televisão, a vermos o Gocha, ou a vermos outra coisa qualquer. E era mandar umas laraxas, e umas piadas que nós fazemos no dia-a-dia, mas eu sentia essa necessidade, de pôr, de escrever isso, e de pôr em qualquer lado, de partilhar com alguém, de fazer essa partilha. E na altura, quando eu criei a Lady Mustache, não havia muitas páginas que fizessem isso, não havia assim grande conteúdo. E eu não estava, basicamente não estava à espera de nada, não é? Eu criei aquilo, mandei aos meus amigos para partilhar, e às tantas, e ele começou a ter mil seguidores, dois mil, três mil, quatro mil, eu lembro que quando ganhei mil seguidores, eu fiquei histérica, mil, e eu, epá, mil pessoas estão a ler esta, mil, era surreal para mim, como é que mil pessoas, é surreal. Pronto, que era naquela altura, não é? Que agora hoje em dia, tipo, é só ridículo, não é? e era isso mesmo, era só escrever coisas, entretanto, já tive outras páginas, coisas que me apetece fazer, e outras páginas de humor, ou de escrita, que, porque, porque é isso, é, é no trabalho, uma coisa que eu gosto também de fazer, eu não sei escrever, não é? Eu não sou como a Cátia, a Cátia sabe escrever, eu não sei escrever, mas eu gosto de escrever, não é? Aquelas pessoas que não sabem cantar, mas gostam de cantar, no banho, não é? Pronto, eu sou essa pessoa, eu não sei escrever, mas gosto de escrever, portanto, escrevo, não é? Pois quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, não é? É tipo o Gustavo Santos, não é? Mas noutra, noutra vertente. E, e basicamente foi isso, eu preciso, preciso disso, preciso de, de ter outros projetos, de, 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 partilhar, de escrever, de pôr cá fora, de, não ser só aquela idiota do grupo, que diz umas piadas e que faz rir, porque, eu gosto mesmo de fazer rir, e gosto mesmo de, e na publicidade, tenho pena de, eu tenho muita tendência, e eu noto isso, eu quando recebo um briefing, é claro que, tento ver para o que é que é, não é? Tento ver o que é que o briefing pede, o que é que, mas eu noto que tenho muita tendência, para, para o humor, não é? Tipo, vou, resvalo sempre, depois tento perceber, ok, estamos a falar de, da média, dizia para cancro, e aí, vamos, vamos tentar não, não ir por aí, mas, 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 resvalo sempre para aí, pronto, é... E, outra coisa que eu acho que também é interessante perguntar, tu escreveste como Lady Mustache, não é? Há, há uma diferença entre ti e essa personagem, e também sei que escreveste um livro, e também, fala um bocadinho dessa experiência, e, e porquê, e com, porquê e como? Eu, basicamente, eu quando criei, quando criei Lady Mustache, era só para não pôr, o meu nome, porque achei que, que não queria, eu não queria ter, eu nunca quis ter protagonismo, tipo, eu queria estar, eu nunca gostei de estar à frente da, à frente, de, de mostrar, ou de, eu só queria, queria sentir que as pessoas, me achavam piada, mas não precisava de, de achar, de acharem piada a mim e a Nádia, queria que achassem piada, só aquilo que eu dizia, não precisava de ser a mim, a mim exatamente, por isso é que eu criei um nome, e criei uma persona, não, eu não precisava de ganhar aquele, pronto, claro que depois, quando lancei o livro, é complicado, entrevistas e coisas, e não sei o que, e claro que eu podia ter rodado isso, de alguma forma, ter aparecido com máscaras e coisas, mas depois achei que era um bocado ridículo, e aí assumi a minha identidade, e depois apareci no, o Dioguinho assumiu a minha identidade, e, e pronto, mas foi, foi isso, o livro depois apareceu também, foi o Alvin que me convidou, para escrever, porque nunca na vida pensei, ah, eu vou escrever um livro, não é, porque não sou idiota, mas o Alvin foi idiota por mim, e, e vamos chamar aquilo de livro, bora lá, mas assim, e depois, e depois, mas é uma coisa que, por exemplo, agora estou a escrever, entre aspas, não é, outro, outro livro, não é, livro. Para quando? Ah, não sei, para o Mordê, parece aquelas, para quando? sim, Julio Pinheiro, para quando? Para quando? Não faço ideia, não faço ideia, antes de morrer. Boa, mas isso não sabemos, não é? Pois, a gente publica, sim, nós depois publicamos, olha, fica aqui, olha, fica aqui gravado, e dão o dinheiro aos cãezinhos, aos cãezinhos, está aqui gravado, está, ok? Está, fica. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás, daquilo que, dois assuntos que já, que tanto a Nádia como a Cátia já tocaram, que é, esta coisa do, de ter um, ou não é, um diretor criativo, que, não sei, não nos rimos da mesma coisa, se não nos rimos da mesma coisa, a coisa não vai, e acho que há aqui uma coisa interessante, que é, será que, vocês acham que, esse, essa não parecença de humor, ou nos rimos da mesma coisa, é porque estas pessoas já estão um bocadinho, brainwashed, do tipo de piada que eles acham que vende em Portugal, ou, ou isto é simplesmente personalidade? Eu acho que, muitas vezes, muitas vezes é ambos, e, e, e está tudo bem, eu acho que, eu acho que se calhar, imagina, nós próprios, quando estamos, pá, mas isto lá está, como, como envolve, tipo, a nossa expressão pessoal, nós levamos, às vezes, muito a peito, determinadas coisas, tipo, imagina, se eu vou apresentar uma coisa, um diretor criativo, que eu acho uma imensa graça, e ele diz-me que aquilo é merda, tipo, eu fico, para mim, é uma coisa pessoal, para mim, ele está a dizer que, que eu não tenho graça, ou que aquilo, ou que aquilo está, está efetivamente uma merda, e é meter-me em causa, pá, e efetivamente, nós às vezes, e eu acho que isto tem muitas vezes, também a ver com o ego, que é, nós não pensamos, se calhar, mesmo para o mercado em que estamos a falar, estamos só envolvidos, se calhar, na nossa ideia, tipo, que isto realmente, tipo, pá, dá um anúncio muito engraçado, e que realmente vai aqui revolucionar qualquer coisa, e na verdade, tipo, não se adequou minimamente, tipo, ao produto, à marca, ao briefing, e, portanto, aí, muitas vezes, tipo, o direito do criativo tem um papel fundamental, que é dizer, tipo, muito giro, eu até gosto, ria-me, se fosse a minha sala de estar, adorava, mas, quer dizer, isto não responde a nada, e por aí está tudo bem, agora, acho é que, acho é que, não, e obviamente tem a ver, estás a dizer que não, mas obviamente tem a ver com a personalidade, eu não concordo, não, tem a ver com a personalidade, obviamente, quer dizer, e vamos estar a falar de personalidades, e pessoas que têm mais graça, ou menos graça, mas, quer dizer, ser direito do criativo não é obrigatório ter, não, não, claro que não, mas não é isso, o sentido do humor igual ao nosso, não, não, nem ia falar nisso, eu acho é que, há muito medo, há muito medo em arriscar em Portugal, e só quando as coisas são feitas, e já estão feitas, e são feitas lá fora, ou são feitas por outro cliente, é que deixa de haver medo, certo, eu não estou a dizer, e se efetivamente existe, e nós sabemos isso, não só o amor, em relação a uma série de coisas, mesmo ações e coisas assim, mas o humor também, certo, mas o que eu estou a dizer é, muitas vezes, do ponto de vista do criativo, do ponto de vista do criativo, muitas vezes, o que acontece também, porque para ser justas, isto é, portanto, tem que se dizer isto, é também, nós vamos, temos uma ideia, uma determinada ideia, achamos imensa graça aquilo, e se calhar, não conseguimos perceber que, ou, efetivamente, ou a primeira partida, não conseguimos perceber que, que aquilo é muito giro, mas não é para aqui, tipo, é muito giro, imagina, isso acontece, no meu trabalho do dia-a-dia, de guionismo, nós, as coisas mais engraçadas do nosso programa, não vão para o ar, não vão para o ar, são tidas à mesa, porque lá está, porque, as coisas, ou seja, porque aquilo, porque lá está, o humor depende do contexto, aquilo que é engraçado aqui, aquilo que nós somos, de repente, oito amigos, que estamos à mesa, a mandar, a fazer piadas, e a ter um olhar humorístico, sobre determinada coisa, não é aquilo, que é porque, que faz sentido ir para o ar, estás a perceber? Tipo, é um bocadinho, esta comparação de, porque quando falamos de humor, ou seja, há um lugar, um bocadinho confortável, que eu acho, que é dizer-nos, tipo, ah, não somos entendidos, ou realmente, os diretores críticos, portanto, há um certo envelhecimento, mesmo de ideias, coisas que vão, que saem, coisas que são aprovadas, e às vezes, é muito difícil conseguirmos, conseguirmos, porque, não é, somos novos, ou temos ideias, é um bocadinho, e temos nós próprios alguma resistência, e às vezes, também, tipo, é só também ser justo e dizer, tipo, é verdade, se é verdade, que há diretores criativos, que têm mais resistência, também há criativos que têm. É isso que eu, é isso que... Não, isso é verdade, nisso concordo. Sim, mas eu acho que há aqui coisas diferentes, porque, eu acho mesmo que, o tipo de humor que, que se faz em Portugal, sei lá, vemos as marcas, provavelmente, temos que ir, Lidl, por exemplo, a Vorten, agora está com uma, com uma campanha com o Ricardo, tens a Rádio Popular, Temos alguma coisa de Vodafone, também, sim. Sim, mas eu acho é que, eu concordo com o que a Nádia está a dizer, porque eu acho que, não se arrisca em ser diferente, e continuamos a provar só o humor que, já se provou que funciona, e, e eu acho que isso, vai influenciar outras áreas que é, ok, então isto aqui, claro que nós temos que ter atenção ao contexto, e não é, nós todas aqui, somos, não é, de, pessoas que trabalham na área, há bastante tempo, supervisoras criativas, diretoras criativas, e nós sabemos ler um briefing, e perceber o que é que vai resultar ou não, mas eu, eu acho mesmo que, aquilo que se vê, do humor em Portugal, comparando com outros países, que trabalham em publicidade, está muito longe ainda, e eu acho que o que é importante, Mas tu achas que a questão é a diretor criativa, ou é do cliente? Das duas coisas. Certo. Claramente que, não é o que estamos aqui a falar, mas nós estamos aqui a falar de um, de um processo, de, se, se nós achamos, aqui nesta mesa, não é, que isto como há uma discussão, saudável, claro, se nós achamos que o humor que se faz em Portugal, é suficiente. Estamos em publicidade, não é? Sempre circunscrito. Sim, sim. Mas é suficiente? Para ser diferente, para ser reconhecido, para, eu pessoalmente acho que não. não, isso acho que todas concordamos, agora, o que eu estou a dizer é, mas há uma questão, ou seja, há que ver os vários lados do, do, do quadrado, tipo, não é só, tipo, não há uma questão de, e aquilo que eu quero, quero fazer justiça, para diretores criativos. acho que ela está interessada, é no próximo frio. Carreguei num botão, carreguei num botão. Espera. Não, 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 não era o outro, boi, boi, aquilo. Exato. Não, é só de, ou seja, há vários lados, porque se nós olhamos para um problema, e isso aí, eu acho que é a base em que todas concordamos, temos que olhar o problema, tipo, nas várias vertentes, não é só, tipo, olhar um, é, tipo, é explorar todo esse problema, por exemplo, a questão de, inicialmente, lá está, tu disseste coisas inicialmente, que acho muito interessantes para a conversa. É muito normal, eu sou uma pessoa muito interessante. Não, está a dizer das desculpas, portanto, e aliás, é o tema deste episódio, é só das mulheres que não têm, não têm piada. Enfim, isso, tipo, é todo uma, portanto, isso ainda é o outro lado, portanto, deste problema, tipo, isso é mais, tipo, um vértice, digamos assim, tipo, se calhar não devia ser um quadrado, devia ser uma forma geométrica com mais ângulos, mas eu sempre fui péssima à matemática e, portanto, não sei, tipo, há o losango, talvez, eu acho que tem mais um pentágono, portanto, o pentágono, portanto, é um pentágono. E esse também é um dos problemas, ou seja, não é só, tipo, os criativos que têm imensas, temos imensos criativos com graça, não é só os clientes que não querem arriscar, não é só os diretores criativos que, por uma ou outra razão, também não querem, enfim, é um problema, com muitas respostas, digo eu, tem que se trabalhar assim. Não é o briefing. Mas também é, eu acho que também há aqui uma questão social e também por causa disso é que nós, lá está, as mulheres não têm graça, também tem muito a ver com a maneira como socialmente as coisas são vistas, não é? Tipo, quando eu dizia boys will be boys e os rapazes podem gozar até, mas as mulheres e as miúdas especialmente têm que ser certinhas e as miúdas vão para serviço a clientes e para estratégias, não é? Porque isso é coisa que, mas eu acho que há aqui uma, e concordo em absoluto contigo, acho que há muitos fatores, mas também acho que a parte que eu e a Maria provavelmente concordamos tem a ver com o que se acha piada em Portugal ou socialmente, o humor em Portugal ainda, ou pelo menos isto é uma coisa que pode ser social, vou receber tanto hate mail nos meus, mas o humor em Portugal ainda, em muitos sítios é muito embrionário e eu adoro o que tu fazes com o Ricardo, a minha mãe ontem veio a chorar a rir com a Maria Ruefe, tipo, claro que não há só um tipo de humor e isso é, mas, mas Portugal não é, necessariamente um país, é um país onde alguns tipos de humor são muito reconhecidos e onde se calhar não há tanto espaço para outros tipos de humor e se calhar se nós abrimos mais esse espaço há mais gente que pode fazer humor e eventualmente há mais perspetivas femininas que podem entrar nesse humor, mas também isto é uma opinião de alguém que não está cá há 10 anos, portanto, pode ser uma opinião velha, digamos assim. Não, eu acho que, eu acho que Portugal há espaço da minha experiência e daquilo que houve, acho que Portugal há espaço para todos os géneros de humor, acho que efetivamente nós temos, vamos dizer assim, tipo, nos meios generalistas, temos, na verdade, temos falta de programas de humor, portanto, há o nosso, assim declaradamente, há o nosso ao domingo e não me lembro de muitos mais na Generalista, não é? Programas de humor, portanto, faz falta, se calhar, haver mais espaços, também, se queres que diga, não percebo, para mim é um bocadinho incompreensível como é que não há, porque, nem que seja do género, ok, tipo, este grupo de pessoas criou um formato que resulta, não é? Quer dizer, em termos de audiência e tudo mais, portanto, resulta, porque é que não há outros sítios a trabalhar nisso? Pronto, não sei, não consigo perceber, mas, agora, se tu saíres dos meios, tipo, ou seja, eu acho que há espaço para todos, imagina, de vais a um bar, não sei se tem por hábito, tipo, ir abaixo de humor, de stand-up, e há espaço para várias coisas, obviamente, e há cada vez mais espaço e, pois, naturalmente, quanto mais espaços há, tipo, mais pessoas tu tens a fazer, sejam elas de quem forem, portanto, começas a ter uma diversidade, uma diversidade muito grande, depois é um caminho que também se faz caminhando, tipo, mesmo a conquista de espaço, de espaço, de espaço público e trabalho, isto envolve, porque, pá, isto envolve também imenso trabalho e, muitas vezes, como é, tipo, uma coisa muito pouco profissionalizada, afasta muitas pessoas e eu percebo que é difícil viver disto, não é? Tipo, quer dizer, quem vive disto são, o que, dez ou vinte e é difícil tu, quer dizer, trabalhares e investires de ti o suficiente, não é? Porque, efetivamente, tem que haver um trabalho muito grande e, mas agora, acho que, acho que, efetivamente, tipo, tem havido, e acho que é o progresso natural das coisas, as coisas estão a mudar, não é? Há mais espaço, há mais pessoas, há mais vozes, há mais perspetivas e acho que estamos a passar numa fase interessante, obviamente, é um arranque, não estamos ao mesmo nível de, sei lá, do Reino Unido ou dos Estados Unidos, que são as nossas referências, não é? Quando pensamos nisso, mas, efetivamente, nos últimos anos, houve um boom gigante de malta, e depois, obviamente, vais ter a malta muito boa e malta muito má e faz parte e está tudo bem. E, portanto, acho que estamos numa fase muito interessante e, pá, muito boa, nesse aspecto, portanto, se calhar os resultados podem ser bons também para a publicidade. se calhar isso também vai refletir no tipo de trabalho que se vai fazer daqui para a frente para mudar um bocadinho a isso. Voltando a falar um bocadinho de publicidade, estavas a dizer, Nádia, que tens sempre, quando recebes um briefing, tens sempre a tendência de ir para a parte mais de comédia e as pessoas, pelo menos na área, sabem quem tu és e achas que isso é uma coisa que as agências têm em consideração quando chamam para projetos de frio lá? Há consideração em, ok, temos aqui uma marca que tem piada, há aqui um briefing que é para ter piada, vamos chamar pessoas que... Não, zero. Zero. Uma coisa que me faz impressão é, supostamente, quando tu tens uma equipa ou quando tens uma equipa já a trabalhar numa agência ou quando tens um freelance fora, sei lá, eu se tivesse uma equipa, que já tive, e quando tu tens uma equipa tu tens pessoas que são mais especializadas ou que trabalham melhor um certo tipo de linguagem é um certo tipo de... E eu acho que é uma mais-valia tu teres isso, não é? Tipo, aproveitares essas qualidades de cada um dos criativos. Mas eu não sinto isso, eu não sinto que cá em Portugal, mesmo numa equipa diversificada com vários tipos de duplas, de criativos, haja um briefing e vamos lá ver e alguém pegue e diga, bem, vamos lá ver quem é que é a pessoa mais... ou a dupla mais indicada para este tipo de... Não, acho que é... Não sei se é uma questão de timings, não se porque os timings que cá em Portugal são altamente ridículos, não sei se é uma questão de timings, não sei se é uma questão de... pá, who cares? Tipo, não faço a mínima ideia, mas não. Senti isso quando nós fizemos o pitch de Aldi, que nos fomos chamadas porque realmente o briefing tinha uma componente humorística e eles queriam dar uma linguagem e um... uma linguagem humorística e um tom de humor à marca e nós fomos chamadas as duas para esse propósito. E eu acho que isso é totalmente correto, acho que isso é... Mas foi um... One... Foi uma vez, foi uma vez. Mas se calhar isso é uma experiência e uma aprendizagem boa, não é? tanto de marcas e agências de começarem a perceber que tipo briefings é que vêm aí e como é que podemos alocar as melhores pessoas. Exatamente. Porque normalmente é quem está livre. Sim, pois é isso, é que é assim, não quer dizer que eu não faça, aliás, nós estivemos no outro pitch agora e que não tinha nada a ver com, aliás, era o contrário do humor, não é? E fizemos um ótimo trabalho também. Excelente. Excelente até. Eu vou dizer excelente até. Eu também digo excelente, acho que é o trabalho. Vou dizer excelente. E era o contrário do humor, tinha que ser uma coisa até bastante complexa e séria e fomos incríveis, não é? Claro. Mas acho que sim, se tu tens uma pessoa que tem uma mais-valia nisso, se tu tens um pitch ou se tens um briefing, pá, porque não utilizás aquela pessoa? Achas que é ridículo não utilizás aquela pessoa? Mas eu não sinto isso que há em Portugal, eu não sinto. Mesmo em questões, tê-nas mais flagrantes, imagina, tipo, pá, tens um briefing, imagina que é para falar para mulheres, uma merda qualquer, que é, para mulheres, há briefings que é para mulheres. E às vezes nem nisso, é de repente, baseado, obviamente, numa questão de logística, quem está livre? E tipo, e é muito mais, mesmo para as pessoas que vão pagar aquilo, é muito mais difícil terem insights, tipo, fixos, ou tipo, ou seja, o trabalho e a energia que tem que despender para fazer uma, e muitas vezes fica sempre uma coisa meio coxa, enquanto se calhar têm duplas, têm mulheres no departamento e tipo, não há às vezes esse pensamento de pá, deixa cá ver, pá, isto se calhar faz mais sentido. Exatamente. Tipo, pá, cá a ti e pá a Nádia, por exemplo, no caso. E pronto, e não, portanto, nem sequer percebo muito bem, tipo, acho que é mesmo desleixo também, às vezes, não sei, ser tipo, ok, estou do plantar livre, vá agora. Sim, sim, não interessa. E o trabalho é mais difícil. criam, tipo, tenho que saber sobre tudo, não interessa. pá, e às vezes, não sei se vos acontece quando vem uma campanha, pá, e já me aconteceu duas vezes nos últimos tempos, em que tu, tipo, vês e dizes, e falas mesmo com as pessoas envolvidas e perguntas, não houve nenhuma mulher a fazer isto para elas, não. Faz. É legal. Nota. Mas nota-se. Nota-se, não é por mal, tipo, mas nota-se, não é, não é, tipo, não, o insight, tipo, não é, imagina, se tu tens um problema, tipo, há um determinado problema, não é, tipo, o briefing, e tu percebes que o insight, se fosse uma mulher pegar naquilo, o insight ia ser diferente, tipo, ia ser outro angle, e assim, porque é assim, porque tem a ver com a experiência do mundo, e pronto, portanto, isto acontece, tipo, não só, tipo, com a questão do humor, mas em relação, tipo, a tudo, a cena de adequar a próprios recursos humanos a projetos que possam fazer mais sentido. Exatamente. Temos mais perguntas? Acho que temos. Eu acho que nós fizemos aqui um mashup da pergunta quase. Nós tínhamos, Sim, é mais conversa, sim. Nós tínhamos um script, mas a Nadia e a Cádia, resolveram... eu falo de script, Marília. Resolveram não olhar para isto. Não, falaram uma boa conversa entre quatro amigas, é muito mais agradável para o nosso ouvinte. Infelizmente, não é telespetador, senão vi aqui a racha com que eu estou a trazer um vestido tão bonito. Não, eu tomo a tudo, não sei a travada. Deixavas que ia haver vídeo. Mas, bom, o humor na publicidade, não é? ia acrescentar, ia fazer aqui um modo de conversa, porque acho que é um tema muito interessante, tipo, porque há mesmo, eu sinto pelo menos isso, tipo, há um paralismo entre, portanto, o mercado publicitário e o mercado do humor. a única vez que eu senti, tipo, assim, uma discriminação por ter assumido a membro, já tinha os meus projetos, já escrevia e tal, portanto, já tinha esta coisa de, a escrita do humor já estava, não era profissionalizada como está hoje, mas já estava ali num princípio e fui, tipo, senti-me assim mesmo, tipo, uma única vez assim, confrontada mesmo com, tipo, o que é que, por um diretor criativo, tipo, o que é que pensas que estás a fazer, tipo, tipo, quando é que paras de brincar, tipo o humor, quando é, juro, foi uma coisa muito... Não queres dizer o nome? Não, a única razão, a única razão... Ou estão até ao fim? a única razão pela qual eu não digo o nome... Muito lido. Bem, esta história é giríssima, não sei se elas... Toda a história é giríssima, estamos a contar uma parte, mas vale muito a pena tudo. Foi, não, porque eu acho que foi o mais flagrante, assim, eu nunca tinha, pá, geralmente, esse tipo de histórias nós vemos, tipo, nos filmes, que é uma coisa muito mais caricaturada, não é? Tipo, mais exagerada, vemos nos filmes, ou há uma amiga que nos conta, mas pronto, já nós vamos sempre que ela exagera um bocado, portanto, pinta-se o boneco, mas de repente, tipo, eu vi-me confrontada com uma pessoa que é mesmo assim na vida real, e fiquei muito surpreendida com várias... Pá, nomeadamente com isso, que é tipo, ok, estas pessoas existem. Não é, tipo, dizer... Pá, e uma pessoa nova, atenção, que isso é que também... Continua esta coisa de pessoas chegaram. Isto vai ser um quem é quem, isto é o Bill. Adivinha no final. Tem um Bill, um bigode e um chapéu, o Bill. Isto vai ser um passatempo, no final. Não, isso surpreendeu-me, porque nós podemos ter esta ideia de, ok, as pessoas, se calhar, diretores criativos, que já sejam mais, mais empecidos, já tenham, sejam de outra geração, e na verdade, não. E isso surpreendeu, mas basicamente foi isso, foi tipo, pá, foi uma espécie de entrevista, que eu nem sequer sabia que ia uma entrevista, portanto, eu não fui para uma entrevista, e eu na altura tinha o blog onde escrevia sobre atualidade, e não sei o quê, e comentava sempre uma notícia, tipo, do dia, assim, mais cabrosa. E o diretor criativo, portanto, chamo-me lá, era para um freelancer, para um trabalho freelancer, tipo, ou seja, estava na boa, e então, mal chego, ele tinha trazido, de propósito, um correio da manhã, que me atirou, portanto, eu cheguei, ele atirou-me o correio da manhã, dizendo, tipo, então, é disto que tu gostas, não é? Toma lá, pronto, assim, correio da manhã, e eu logo, ui, é que tipo, eu não conheço esta pessoa, tipo, mas pronto, pelo jeito, super à vontade ele está, portanto, vamos a isto, não é? Se é este, imagina, se é esta afasquia, tipo, vamos a isto, eu sei assumir esta, esta pressão, portanto, sou eu, portanto, estamos bem, e pronto, e no meio daquela conversa, que eu depois, claramente, percebi que estava numa entrevista de emprego, mesmo que tivesse zero interessada, portanto, eu não pedi aquela entrevista de emprego, não estava minimamente interessada, em que a pessoa disse coisas como, que habitualmente não gosta de trabalhar com mulheres, porque, porque assim, porque as mulheres, pá, complicam um bocado, percebes? pá, complicam um bocado, e é assim, gosto de trabalhar com homens, porque assim, vão logo diretos, percebes? Vão logo diretos, vão logo diretos, ou se não recebem o briefing, vão logo diretos, pá, e as gajas, tipo, às vezes complicam um bocado, não sei o que, pá, não tenho boas experiências, pá, eu aí já estava, tipo, aterrorizada, tipo, porque esta pessoa está a dizer estas coisas em voz alta, não está a guardar para ela, tipo, está a dizer estas coisas em voz alta à minha frente, a não saber qual é a expectativa, não sei se eu descrever um tipo, assim, mais humor, ele acha que estamos mesmo aqui à vontade, estamos, que é mesmo hiperdescontraído o ambiente, pronto, e eu, pá, e eu aí, sabes quando tentas meter um bocado de racionalidade à coisa, e tens de dizer, não é pedagogia, mas é, tipo, explicar que, efetivamente, sabes, que, tipo, o cérebro funciona de maneira diferente, efetivamente, portanto, a ciência explica, mas que, para ir do ponto A ao ponto B, tipo, tanto as mulheres como os homens, conseguem ir do ponto A ao ponto B, embora, às vezes, os recursos que usem para chegar, pá, tenta fazer uma pedagogia, pá, é pá, pá, não, mas não tenho, pá, não tenho boas experiências, é assim, pá, falaram-me de ti, pá, eu estou, é assim que eu o imito, apesar de ele ser Beto, é assim que eu o imito, porque eu acho que, pá, Beto, sim, eu acho que, lá dentro, ele tem esta pessoa, e disse, antes do que, pá, falaram-me de ti, não sei o que, pá, e quando é que tu achas que deixas de brincar? Deixas de brincar? Porque é assim, eu também gosto de fazer muita coisa, você é pronto, escreves, não sei o que, assim, umas piadas e não sei o que, pá, mas quando é que tu assentas? Porque é assim, eu também gosto de fazer muita coisa, eu tive fotografia, eu tive não sei o que, não sei o que, eu não vou dizer porque, isso seria um pouco mais específico, porque acho que é das poucas pessoas, diretores que eu tive, se dedicam a determinadas atividades, eu faço não sei o que, não sei o que, pá, mas depois tem que ganhar dinheiro, percebes? Tem que ter, tem que ter uma vida. E, e eu disse, pá, na altura já estava, já estava no SPF, e, e eu disse, olha, é pá, eu, a partir do momento em que me pagam, pá, a partir do momento em que me pagam, tipo, é um trabalho, não é bem brincar, tipo, porque me pagam, por muito ou pouco que seja, é dinheiro, não é, tipo, e portanto, é o que me permite pagar as minhas contas, portanto, eu não encaro isto como brincadeira e não sei o que, ele disse, pá, tenho uma pergunta para ti, que é, pá, tu foste remendada, é verdade, mas, pá, tanta coisa, pá, que estás para aí a dizer, mas é assim, porque é que tu achas que nunca arrebentaste na publicidade, nunca arrebentaste na publicidade? Eu nunca arrebentei na publicidade, ele não, porque é que achas, eu estou, mas por alguma razão, tipo, eu estou aqui, tipo, alguém te falou, sim, está bem, pá, mas, pá, não arrebentaste, as pessoas, eu não, arrepiento a ti, porque falaram-me ti, mas eu, pá, não tinha logo o teu nome, tipo, a partir daí, e eu disse, olha, eu vou-te ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar de ti, é verdade, nunca tinha ouvido falar, pá, nunca tinha ouvido falar de ti, e, portanto, isto quer dizer que nunca arrebentaste, lá, às vezes do criativo de uma agência, tipo, alguma coisa bem deves ter feito, ou não, mas pronto, mas quer dizer, arrebentaste alguma coisa, ou não, e eu nunca ouvi falar disso, vale o que vale, pá, e depois começou com um boete de desculpas, boete de desculpas, não sei o quê, mas isto para dizer o quê? Que esta questão, portanto, do humor, do facto de, portanto, isso já era o meu cartão de entrada, não é? Porque eu cheguei, portanto, ele sabia, daí eu correi da manhã tirada à cara, e tudo, e de repente é tipo, eu não gosto, estás a ver isso? pá, eu lido um bocado mal com isso, estás a ver? Tipo, piadas, é muito comum, é complica, não é bem sério, isso não é bem trabalho, pá, e quando tu apanhas, e estou a falar um gajo novo, quando tu apanhas isso, tipo, que são as pessoas que te fazem, que contratam as pessoas, que, que gerem trabalhos, que são apresentados, e que eventualmente saem, quer dizer, é complicado, não é? É tipo, é complicado fazer, ou seja, é complicado que outras pessoas, portanto, espero que não haja muitos assim, mas a verdade é que existem, e é importante dizer isso, que existem, porque não pode haver uma negação de, pá, os diretores que te dizem, está bem, mas tipo, também não são assim tão, pá, eu apanhei esta pessoa, portanto, que é uma caricatura, parece uma personagem, e é importante perceber que, pá, que estas pessoas, tipo, estão a contratar, e são as que chamam, e são as que decidem, e são as que fazem as coisas para a frente. Eu tenho uma pergunta muito importante, desculpa. Tem chapéu? Não é o pêl, não é o pêl. Não é o pêl. Uma coisa que, pronto, agora estavas a falar nisso, eu conheço essa pessoa. Nós também vamos conhecer, no final, quando deixares de gravar. Depois manda mensagem. Isto é responder, é um estelhóxico de merda, que é tão quarte gajas, estão a fazer gossip. Estou a brincar. Não, uma coisa que, ai, agora perdi-me, perdem lá. Mas ias, basicamente, o que eu sei que é que tu ias fazer, ias confirmar, ias confirmar. Isto não para. Ah, não, já sei, já sei o que é que eu ia dizer. Uma coisa que eu sinto também, é que as mulheres, quando tu têm piada, não sei se é mulheres e homens, mas eu como sou mulher, e vejo o meu lado, tenho que falar sobre o que sinto. É assim de que não me levam tão a sério, se eu fosse uma mulher séria. Tipo, eu sou muito palhaça, nada é palhaça. Eu acho que até não, acho que é dos dois lados. É uma pessoa com sentido de humor. Estou a falar na área da publicidade, na nossa área. Acho que, acho que não és tão levada, apesar da nossa área ser uma área descontraída, e uma área criativa, eu acho que não és tão levada a sério, que se tu fosses uma pessoa mais calma, mais ponderada, mais... Eu sinto isso. Eu sinto isso comigo. Eu não sei. Eu já fui diretora criativa disparada. Eu já fui supervisora criativa numa agência, mas sinto que... Aí levavam-me a sério, não é? Portanto, também tenho a minha personalidade e tenho uma feitão, não é? Que faço por me levarem a sério de alguma forma, não é? Porque sou uma pessoa exigente, sou incrível, mas sou uma pessoa exigente no trabalho. Mas... Mas sinto muito isso. Sinto... Sinto que... Quando tu... Brincas de certa forma, ou tentas levar os dias mais ligeiros, ou... a brincar, ou... Que as pessoas não te levam tanto a sério como se fosse uma pessoa... Sim. Eu acho que aí... Bom... Eu acho que aí também é pela... Pelo à vontade que tu mostras. Também... Estavas a falar e eu estava a tentar perceber, tipo, qual é que eu trazia disso em mim, ou como é que eu me identificava. Eu acho que... Mas lá está, tipo, o facto não é necessariamente mal. Obviamente, se tu fases uma pessoa séria, gélida e não sei o quê, tipo, acabas por... Mesmo em ambientes de trabalho, a coisa... O ambiente responde-se de maneira diferente. Mas eu não estou a falar dos colegas de trabalho, porque, por exemplo, eu quando fui supervisora criativa, os meus... Os meus colegas de equipa, a minha equipa, toda me respeitava e... E... Estava toda comigo. Mas o que eu sinto é que as... As pessoas acima... Ok. Eu acho que, pela personalidade, quando tu tens... Quando tu estás muito à vontade, quando tu tens sentido de humor, quando tu brincas, quando tu dizes piadas, quando parece que não és tão séria. Parece que não levas as coisas tão a sério. A verdade é que não és tão séria. Isso é um ponto. Mas é. Não sou tão séria, mas eu levo as coisas... Eu levo o trabalho muito a sério. Mas muito a sério mesmo. Sim, eu acho que é a perceção. Às vezes sério demais. Eu acho que é a perceção. É a perceção, sim. Mas... Só o facto de seres, tipo... Pá, de estar... Imagino eu, ainda existe esse desafio de seres uma mulher, tipo, num cargo de direção ou uma coisa mais decisora e às vezes é difícil quando as hierarquias... Mas é que parece que tens de ser filha da puta. O que eu sinto é que... Quando uma mulher... Sim. Que perigo. Mas a sério. É uma coisa que eu sinto. É que tu parece que tens que... tens que ter um certo tipo de personalidade. Eu acho que tens de ter um tipo de personalidade. Tipo, e aliás, há coisas que explicam isso. Portanto, nós... Mesmo as mulheres, nós próprias... De forma geral, mimetizamos muito os comportamentos masculinos porque são essas as referências que nós temos e então, tipo, no local de trabalho acabamos por ter a coisa, portanto, sermos mais agressivas ou sermos não sei o quê porque é aquilo que nós acabamos por ver, tipo, em pessoas que estão acima de nós e é isso que inconscientemente nós... Conscientemente ou inconscientemente pensamos, tipo, ok, é isto que é preciso para ser levado à sério. Exatamente. É isto que é preciso para... Não sei o quê. E que depois também, por sua vez, não joga a nosso favor em última instância porque somos, tipo, cabras por ser assim. As cabras estéricas... Nunca dá bem para... És tudo, não é? Nunca dá bem para... Exatamente. Para ganhar... Nunca ganhas. Nesse aspecto. Portanto, acho que, tipo, também, tipo, há esse fator de ser... de ser mulheres que é como é que tu... como é que tu és levada a sério da maneira que... E depois é, tipo, há pequenas coisas. Por exemplo, nós falámos disso até recentemente que há pequenas coisas mesmo nas agências que são coisas... nas agências e às vezes na vida porque as agências, não é? São feitas de pessoas normais e que são reflexo da sociedade e... Mas cá aqueles... Mesmo a forma como tratam, tipo, a dupla de raparigas é diferente como tratam as duplas de rapazes. Ah, exatamente. Tipo, as palavras que usam e... E então, tipo, de repente, tipo, acho que também estamos num sentido no tempo em que já nos sentimos à vontade para dizer, tipo, como dissemos. E foi na boa do género. Olha, desculpa, não trazes por querida. Tipo, querida, não. Exatamente. Tipo, em contexto... Uma coisa é, somos amigos, saímos daqui e tudo bem, mas em contexto de uma reunião de trabalho não trazes por querida. Sim. E as próprias pessoas ficam, tipo, ah, ok, mas não foi... Não de todo, mas é esse tipo de, sei lá, pequenas micro-merdinhas que são reflexo de muita coisa e que é importante nós agora chegarmos a um ponto em que nós fizemos isso. E muitas das vezes nem se sai e nem se apercebe. Exatamente. Não, no caso que a Cátia está a falar foi de uma forma até... Nesse caso do querida naquela reunião de trabalho foi de uma forma até um bocado condescendente. Pois, porque lá está, mesmo quando não é condescendente, sendo ou não, sendo ou não, sendo ou não, mas generalizando, tipo, há sempre um... Mas há sempre... Nós trazemos essa carga na consciência porque nós sabemos que nos chamam queridas. Sempre, sempre. Não, é muito... Sim, eu acho que há coisas que... Mas é importante nós dizermos. Não, é isso. É importantíssimo. Eu tive uma experiência no trabalho e que foi interessante porque não vou dizer quem foi a pessoa, também não interessa. E eu gosto imenso dessa pessoa. Mas estávamos numa reunião e estávamos a falar de coisas de tomar decisões em que eu perguntei... Acabámos de chegar, portanto, estava a tentar perceber como é que era o processo e a pessoa diz-me Maria, the kitchen is yours. E eu pensei, olha, the kitchen is mine now. The ball is on my court. Bora lá começar. E essa pessoa, aquilo saiu porque... Porquê? São estas palavras ainda que usamos e... Mas, na própria reunião teve que ser dito, olha, não, vamos ter que arranjar outras expressões para falarmos destas coisas. E mesmo em termos de comportamento, há a cena de, por exemplo, na publicidade e também, é boa transversal, pelo menos aos meus grupos, aos meus círculos, que é tipo, aquela ideia de transformamento em publicidade porque nós somos menos, estatisticamente, menos no departamento criativo, aquela coisa de, pá, sentirmos que temos que ser tipo one of the guys, isso que é uma coisa que eu abomino, eu abomino contra as minhas forças a cena de ser, ou seja, para ser aceito porque obviamente é a maioria, não é? E tu queres ser aceito por um grupo, é uma coisa bastante básica, biologicamente até, se quereres, e de repente, tipo, tu tens, dás por ti, mesmo a nível do humor e a tua postura, tipo, adapte, porque não sei, não é? É assim, é uma questão de sobrevivência, não é? Tipo, tu acabas por te adaptar e por às vezes, tipo, seres mais do que, e dares mais e seres, e isso também, tipo, pá, acaba, é muito interessante perceber mesmo esse comportamento logo, tipo, na entrada, que é tipo, pá, Sarah é buena fish, pá, Sarah é tipo one of the guys, vou falar, Sarah é tipo, e isso é um sinónimo de ser fish. É o que toda a gente diz, por acaso, que eu sou buena fish. Mas é tipo, mas imagina, porque acho que é one of the guys e tipo, percebes, a gente fala das merdas e tipo, pá, também falamos de sexo e a gente diz mesmo as merdas e pá, e ela não se importa e também entra com a gente e tal. E de repente, isso é ser guy, portanto, isso é ser guy e depois, tipo, é fixe porque ela é como um, como nós rapazes. Pá, e... Nós estamos perigosamente perto de uma hora neste protocolo. eu acho que nós fizemos tanta coisa exceente ao início, podíamos cortar, podíamos cortar aqui umas coisas do início. Pois é, não, mas isto não, era porque vocês me estragarem esta, isto, tinham um segue aí. Ah, depois agora, bónus. Acho que a conversa agora está mais fixe. Pronto, agora, mas... Nós cortamos algumas coisas do início. Cortamos a parte toda do início. Ah, e sabe, quando eu começo do primeiro falar dos sítios não estive, mas isto não interessa nem a mim me interessa. Sim, tu falaste boé, Cátia, cortem toda a parte da Cátia. Aquela a saber, não é? Mas deixem esta parte, por favor. Não, porque eu acho que, também para nós, porque estivemos aqui a falar de várias coisas e só também para percebermos o que é que nós vamos, a ideia das pessoas que estão a ouvir este podcast, obviamente, é para conhecer e para ver perspectivas diferentes, mas também a maior parte, a esmagadora maior parte, para além de mais, são pessoas que trabalham nesta área, não é? Pessoas que provavelmente são diretores criativos ou que têm grandes cargos em agência e pessoas que, mulheres, não, pessoas que trabalham em publicidade. E eu acho que uma das coisas que, e o segue vinha nessa onda de, se nós tivessem, se vocês tivessem uma coisa para dizer a agências e uma coisa para dizer a criativas, e lembrei-me disto porque, pelo aquilo que estavas a dizer, o que é que, um conselho que, de, como é que tu, não é vingas, não é? Mas como é que tu continuas a ser tu própria, como é que tu arranjas as tuas, fazes as tuas próprias oportunidades e, ao mesmo tempo, como é que as agências podem ajudar as pessoas, e neste caso as mulheres, a terem oportunidades melhores? Claro, porque isto lá está, são dois lados, não é? Portanto, não é só, tu não podes só dizer a todas as mulheres que publicitárias queimam os chuteans e, e, bora, e é tudo, e vamos lá com força, não quer dizer que algumas das coisas não possam ser isso. Portanto, o que é que nós dizemos a agências, o que é que nós dizemos a diretores criativos e a ICDs e por aí, e o que é que nós dizemos a mulheres que sejam conselhos que ajudem a balizar e a balançar as coisas? não sei o que é que eles queres conselhos. Então, a diretores criativos, o conselho que eu dou é uma coisa que nós falámos aqui, que é, quando fazem uma equipa ou quando quando têm uma equipa é utilizar ao máximo o potencial da equipa. Acho que isso é super importante. Cada pessoa tem uma mais-valia, nós criativos supostamente somos criativos a vários níveis, mas não somos bons a tudo, somos melhores a umas coisas do que somos a outras. E eu acho que é isso, é potenciar cada criativo a cada briefing. Acho que isso é super importante. E se for preciso chamar frilas, por exemplo, eu, Shameless plug. Não, agora, vou falar sério. Acho que é isso, acho que é super importante isso, é ver que brifiga que temos, o que é que é preciso e escolher o que é que se enquadra mais naquilo para se fazer um trabalho mais criativo, mais focado, mais interessante, basicamente é isso. Para criativas mulheres, o conselho que eu dou, eu não sou muito boa a dar conselhos, porque eu sou uma pessoa péssima por tudo o que eu faço, eu sou uma pessoa muito impulsiva e acabo sempre por uma Ups! Basicamente, eu sempre fiz aquilo que achei que devia fazer, sempre segui o meu instinto, sempre achei que se eu achei que estava mal num sítio ou achei que as coisas estavam mal feitas, sempre disse, sempre falei, nunca nunca deixei de falar, acho que trabalhar numa agência, trabalhar em equipa, um diretor criativo não tem que ser um monstro, não tem que ser... É uma pessoa só que tem mais experiência do que um criativo júnior ou sénior e são pessoas que trabalham em equipa, portanto, acho que não, essa coisa de o medo ou de falar ou de... faz-me mesmo a confusão, por exemplo, aqueles diretores criativos que não ouvem uma opinião ou que a opinião deles é final ou que... Porque isso não é trabalhar em equipa e há imensa gente assim, já conheci algumas pessoas assim, e isso não são diretos criativos, portanto, nem os ponho nessa categoria sequer. Portanto, basicamente é isso, é serem elas próprias, é fazerem aquilo que acham que devem fazer e falarem e lutarem pelas coisas quando acham que têm uma boa ideia ou quando acham que devem fazer um projeto, sei lá, é lutarem pelas coisas, basicamente. E não terem medo das coisas. É. Não sei. Não ter medo. Não, não ter medo. Acho que o medo é tipo péssimo, é não ter medo. É um medo de falar, eu percebo isso, corre. Lembro-me quando era estagiária, eu tinha um medo terrível de falar. São só pessoas. É isso, são só pessoas. Olha, o meu conselho para diretores criativos malta a sentir poder aqui a máxima, portanto, aquilo que a Nádia deu, acho muito importante e acho, porque é bom para o trabalho da agência, não é só as pessoas que sentem valorizadas e não sei o quê, claro que sim, mas é mesmo bom para o trabalho da agência porque se avança mais rápido e se giras mais rápido. Mas é, se que há coisas assim mais, mais fúteis, por exemplo, evitem chamar as vossas criativas de meninas, é uma coisa que aborrece um pouco. Vamos, falem ali com as meninas, as miúdas, as meninas. As miúdas. Eu sei que não vem no sítio, mas é, torna a coisa tipo, porque não diz, olha, vamos falar com os miúdos, não é? Vamos falar com os gajos. Pode ser, vamos falar com as gajas, está tudo bem. Meninas, eu não gosto especialmente e podia ser interessante, apesar de ser carinhoso, mas estamos em contexto de trabalho, portanto, o carinho interessa pouco e pronto, era um apelo que eu gostava de fazer, um exercício que podem começar já hoje na vossa agência, de não chamar meninas às vossas criativas. depois, portanto, acho que é isso, agora não me lembro assim de repente de nada. Em relação às, agora, o que é que eu digo às mulheres que estão neste universo? Eu acho importante, não, se calhar isto até é mais importante do que o menino, o menino é importante, mas se calhar um pouco menos do que, portanto, o mundo ideal, não é? seria, tipo, olharem para as mulheres que, portanto, que já estão nas agências ou que querem entrar nas agências e, tipo, se calhar temas como, que estes são os que me interessam, na verdade, como, tipo, a questão da igualdade salarial, tipo, a questão daquilo que se costuma fazer nas entrevistas, que é perguntar questões sobre maternidade, se estão a pensar de ter filhos ou não e se, quando, eu percebo que tudo isto, portanto, eu percebo que gerir uma empresa seja um desafio grande, percebo mesmo, porque tem muita gente sob a alçada e muita coisa para tratar, mas, efetivamente, é, é contra a lei, não é? Já, portanto, logo aí à partida, parecendo que não faz alguma diferença e, portanto, e a verdade é que a maior parte dos sítios onde isto acontece nada, nada se faz, não há consequências nenhumas, pronto, todos nós sabemos disso porque, obviamente, o ela mais fraca acaba a ser a pessoa que se propõe a denunciar, não é? A vítima neste caso e, portanto, só nos resta confiar no bom senso e, portanto, é um apelo ao bom senso que é, pá, não façam essas perguntas, se uma mulher, portanto, se uma mulher, pode ser, não só no departamento criativo, em qualquer outro departamento, se disser, portanto, que refilar um pouco o vosso trabalho, disser que está mal, não ensinuem que ela está com o período, porque, efetivamente, ela pode estar com o período e o período, quer dizer, é uma alteração hormonal que nós sofremos e há uma alteração do humor que vem daí que é inegável, pá, mas evitem justificar tudo com ela está com o período, até porque não se pode ter o período 30 vezes por mês, tipo, há uma vez por mês que acontece, pode ir de 3 a 7 dias e, portanto, justificarem sempre com ela estar com o período é humanamente impossível haver 30 dias de período, portanto, isto é o meu apelo, pós, e, pronto, em relação ao igualato salarial, também era fixe, era fixe, por isso, o meu conselho para as mulheres é, falem umas com as outras e uns com os outros e com os vossos colegas e façam já, tipo, amanhã, amanhã, cheguem ao trabalho, quando forem tirar café encurralem um ou outro colega de trabalho e perguntem-lhes quanto é que ganham? Vamos perder o medo de falar de dinheiro, tipo, quanto é que ganhas? Zé? E o Zé vai dizer, eu ganho 1.250, limpos, e ele fala, mas eu já estou aqui há 8 anos e ganho 800. Até, mas, Zé, mas a gente tem as... aliás, estou até a vieste depois, eu até tenho mais anos do que tu, eu estou a ganhar 800 euros. e depois, portanto, o Zé ganha 1.250, parecendo que não faz uma diferença, possivelmente é a vossa prestação da casa este mês. Portanto, seria interessante perguntarem aos vossos colegas quanto é que ganham, porque isso é o que nos dói no bolso, não é? Podemos estar aqui a dizer que realmente o Meninas é muito desagradável, podemos estar aqui a dizer que a forma como nos tratam de regra geral, que há episódios de misoginia, etc. Se nos perguntam se estamos com o período, se fazem piadas com isso, tudo bem, é válido e algumas efetivamente têm graça. Há misoginia com piada, atenção, mas o mais importante é aquilo que nos dói no bolso, portanto, porque é isso que é a nossa vida, a nossa vida é viver e pagar as nossas contas e, portanto, este é um aconselho para vocês. Perguntem amanhã, se não hoje mesmo no WhatsApp, naqueles grupos que vocês têm e perguntem, só que curiosidade, quanto é que estão a ganhar? Perco a momento de falar de dinheiro, porque isso no final do dia é o que mais importa. Dinheiro. É verdade, porque é isso que nos faz viver com dignidade. E felizes. E especialmente com dignidade e justamente. É verdade. Eu adoro dinheiro. Sim, sim. Você também. Eu faço quase tudo por dinheiro também. Sim, sim. Eu tenho cá essas coisas. Mas é isso, mas sabes que, independentemente do tema, isso é mesmo, a coisa que mais me interessa, seja no mercado das agências, seja, felizmente no guionismo, atenção, nesta parte do guionismo e da escrita, é engraçado, porque a maior parte dos guionistas em Portugal são mulheres. É muito interessante perceber que são mulheres. O podcast mais ouvido é um tipo dos humoristas que mais sucesso é uma mulher, é a Joana, a Joana Marques. E, portanto, existe, e o universo do guionismo que é escrito à mesma, é criativo e não sei o quê, em relação a determinadas coisas, acho que está muito mais, ou seja, a coisa está muito mais, há um progresso maior, não é? Aliás, até existe, se calhar, uma disparidade, há muito mais mulheres guionistas e depois isso também seria interessante perceber porque é que há mais mulheres atrás, a escrever para e porque é que há poucas à frente, não é? Mas é toda uma conversa que me interessa para aqui que não tem a ver com publicidade, mas, e no universo publicitário é interessante perceber porque é que no departamento criativo, ou seja, há mais mulheres, por exemplo, hoje em dia temos mais mulheres nos departamentos criativos, não é? Tipo, nomeadamente em social media, não é? Tipo, em social media há imensas mulheres, que não há mais mulheres do que homens, mas no departamento publicitário, tipo, antigamente, é quase tudo homens, daí os diretores criativos, obviamente, estatisticamente, são mais homens a trabalhar nisto, tem que haver mais diretores criativos, não é? E é interessante olhar para isso e perceber a evolução que já se fez e que existe e olhar, tipo, não, mas o que é que é realmente importante? E aquilo que dói, pá, dê por onde der, aquilo que dói e aquilo que nos fala sobre a nossa dignidade e sentirmos que há algum tipo de justiça no trabalho, que é o trabalho pago, é quanto é que nós ganhamos e temos que ganhar justamente e, portanto, acho que isso é tipo... Nós trabalhamos por dinheiro, não é? Quer dizer... É tipo, independentemente de gostarmos muito isto ou não, imagina, muitas vezes, tipo, eu faço freelancing nas minhas férias, pá, e mesmo tanto, tipo, o meu grupo de trabalho do programa com muitos amigos publicitários perguntam, tipo, mas porquê que estás a fazer isto? Primeiro vai de férias. Porquê que estás a fazer isto? Tipo, porque eu adoro predominamente de publicidade, para mim é tipo, só ver puzzles, tipo, eu adoro, 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 nunca deixei de gostar, mas, efetivamente, o meu caminho de um sítio, tipo, o caminho que eu tive no guionismo, pá, para o publicitário, é completamente diferente. Tipo, há uma, há uma, o ambiente, tipo, é tão, aquelas hierarquias, é tão antigo ainda ao publicitário, estás a ver, é super antigo, é figura, ainda tens a figura do gajo do marketing, do diretor, e tens a figura do diretor criativo, e as accounts, que obviamente o departamento, tipo, de accounts é muito mais mulher, porque os diretores criativos são mais homens, os diretores de marketing são mais homens, e portanto, havia aquela, promover aquela relação, tudo isso ainda existe muito, então, é como se estivesse vivo, ainda hoje em dia, apesar de ter havido um progresso grande, e portanto, amigas, manas, falem de dinheiro, é isso, agora, ia-me perdendo, portanto, agora focando, falem de dinheiro, e exijam, porque digo-vos assim, se vocês chegarem, e disserem, o Zé está a ganhar 1250, eu estou a ganhar 800, como é isto? Se vocês iniciarem a conversa, tipo, alguma coisa vai acontecer, nem que seja, vocês pensarem, olha, se calhar, tipo, vou ter que ir para outro sítio, para conseguir negociar, e ganhar pelo menos mil, agora, ganhar justamente, e a dignidade, tipo, é a coisa mais importante, e existe uma disparidade, muito grande de salários, e para mim, isso é o que conta, no final do dia, desculpe, vou repetir, mas é que eu acho mesmo isto importante, fico louca, fico louca, fico louca com as histórias que me contam, fico louca, está gravado, acho que vamos ter que continuar estas histórias, sim, no outro dia, mas, há aqui alguma coisa que eu gostava de, e assim, em jeito de acabar, há uma coisa que eu acho que é super importante, e é um conselho que a Chaka Sobani, que é uma ECD em Londres, que já fez tudo e mais um par de botas, diz muitas vezes, e diz que ela diz, não é só um conselho para profissionais, é um conselho que ela dá às filhas, que é, find your voice, sabe o que é que tu és boa a fazer, e eu acho que vocês são, claramente, um ótimo exemplo de isso, não é? Vocês vieram para a publicidade, mas vocês sabiam, eu sei escrever, eu sei, eu tenho piada, e eu acho que quando tu, quando tu descobres isso, quando isso é uma coisa que é importante para ti, e tu descobres, o que é que eu sou boa a fazer, e onde é que, onde é que eu me posso expressar, eu não tenho piada nenhuma, por exemplo, faço chorar em dois segundos, mas, eu não sou boa a escrever piadas, e não, não, não é uma coisa, é, não me sai, se eu tiver que fazer, não é, como qualquer pessoa, com treino, tu vais lá, mas, eu sei que eu sou muito boa a escrever manifestos, e que escrevo um manifesto em dois minutos, que demora alguém, dois dias a escrever, e eu acho que esta ideia de, seres, especialmente se és mulher, porque precisas de um nicho teu, porque é verdade que isto é mais complicado, encontra aquilo que te faz feliz, que te faz bem, que tu fazes bem, e eu acho que queria agradecer-vos, queríamos agradecer-vos, porque foi uma conversa super interessante, que vai ter que ser cortada, mas, muito obrigada por terem vindo, e não sei Maria, se queres dizer mais alguma coisa? Não, e é só, e pronto, vamos, vamos vos deixar, ir à vossa vida de humoristas, de humoristas, e, e é isso, adeus, até à próxima, bye, adeus.